Aqui, uma passagem secreta minha! Ai, cadê o botãozinho? Ai! Aqui, o botão! O que você falou? O que eu vou estar aqui? O que é assim? Mas, Juni, eu tô... Eu nunca ouvi falar do sacado. Eu nunca ouvi falar do sacado. Ai, eu não vou fugir! Aquela era uma armadilha. Eu deixei o velho preso lá dentro. Agora, o velho vai morrer na água, afogado. Eu acho que eu deveria contar pra ele que eu não morro afogado. Descabear! 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 Oi, oi, oi!